Salve, salve você, meu caro Alfartana, minha cara Alfartana, você que tá acompanhando esse vídeo pelo YouTube, você que tá acompanhando esse vídeo pelo Facebook, você que tá acompanhando esse vídeo pelo blog, equipealfaconcurso.com.br, eu sou o Professor Tchê e tô trazendo pra você aí uma série de vídeos em nome do Alfacon, como estudar para concursos. Nós temos esse vídeo, essa série acontecendo, alguns vídeos sendo postados e você tá acompanhando o segundo vídeo dessa série, que vai trazer informações importantes sobre as principais carreiras e bancas organizadoras do seu edital e do seu concurso e da sua prova. Você pode procurar já pelo primeiro vídeo da série, que foi o Porquê Estudar para Concursos Públicos, e agora você confere as principais carreiras e as principais bancas. Por que esses vídeos estão sendo gravados, Tchê? É simples, muitas vezes você estuda pra concurso público, mas as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, os seus amigos, enfim, os seus relacionamentos, sua namorada, sua namorada, eles não conseguem entender o porquê você estuda, eles não conseguem entender o mundo dos concursos públicos. Por isso, o Alfacon tá trazendo pra você todos os argumentos necessários, todos os argumentos importantes que você pode usar em vídeos onde nós temos dicas que não ocupam o seu tempo e que fazem toda a diferença na hora da sua preparação. Toda a diferença mesmo. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, pode procurar o nosso site, alfaconcursos.com.br, e fazer a sua inscrição gratuitamente. Nós temos todo mês uma aula, um super aulão, como estudar para concursos públicos. Mas pra não esperar o aulão, eu já tô colocando pra você esses vídeos aqui, mas você pode fazer a sua inscrição. É muito simples, alfaconcursos.com.br, digita lá como estudar para concursos, e faça já a sua inscrição gratuitamente. E acompanha o nosso evento, que acontece sempre, porque o nosso objetivo é usar o concurso público como um meio para a sua mudança de vida. Tá certo? Quando a gente fala de concursos públicos, sempre vem a ideia das carreiras, né? Quais as carreiras nós temos pra concurso público? E as bancas organizadoras. Então, olha só, a carreira que nós escolhemos é a área, né? A área, digamos assim, onde você vai trabalhar. A área que você vai escolher. E as bancas, nós chamamos de bancas aquelas que são as organizadoras do concurso público. As organizadoras. Acontece de um jeito muito simples, muito simples. O órgão é interessado, e obviamente com a necessidade de preencher o seu quadro, solicita ao Ministério do Planejamento um concurso público. Olha, nós queremos que aconteça o concurso público e nós estamos precisando de gente. E o concurso público, de acordo com o artigo 37, ciso 2 da Constituição, é uma forma de provimento. Legal! Aí o Ministério do Planejamento autoriza ou não, e após a autorização, o órgão fica responsável pela escolha da banca organizadora. Uma vez a banca escolhida, ela é a responsável por elaborar o edital, por elaborar a prova, ela é responsável também por todos os desdobramentos, o resultado final, a classificação e tudo mais. Então, é importante você entender qual carreira você quer e também entender o funcionamento das principais bancas organizadoras das provas e concursos. A banca organizadora, ela segue um perfil. Cada banca organizadora tem uma especificidade, ela tem uma característica, e conhecendo a característica das principais bancas, você tem uma vantagem sobre a concorrência, você tem uma vantagem sobre o outro cara lá que está tentando o concurso. Por que você tem uma vantagem? Porque você sabe o comportamento da banca, você sabe as principais características, você vai conhecer o estilo de cobrança, você vai conhecer aí a malícia, né, como a gente fala das bancas organizadoras, e isso é sensacional, saber a linguagem da banca. Sabe quando a mãe está conversando com a criança, com o filhinho pequeno, que ele fala umas coisas meio esquisitas, ele só fala a consoante, ele mistura um pouquinho de vogal, e a mãe entende, a criança fala assim, a mãe fala, olha só, ele falou que ele está com fome e daqui a pouco ele vai comer. Você fala, que? De onde que ele falou isso? É porque a mãe conhece a linguagem da criança, a mãe conhece a linguagem do filho, não é assim? Sim, muito bem, sabendo a linguagem da banca organizadora, você tem tudo para ter um bom desenvolvimento, você vai saber quando a banca está apelando para uma malícia, você vai saber se aquela banca reproduz muito das outras provas, se ela cobra a letra de lei, vai saber a forma de pontuação da banca, e isso é legal para a sua preparação, isso faz parte da sua estratégia de estudo. Sobre estratégia de estudo nós ainda faremos também em outros vídeos, você vai conferir outros vídeos aí falando sobre isso, porque hoje, neste bate-papo, especialmente nós vamos falar sobre carreiras e bancas. Então vamos começar falando sobre carreiras, nós temos grandes carreiras quando falamos no mundo de concursos públicos. Vamos começar pela base dela. A primeira carreira que nós temos aqui são as carreiras administrativas. As carreiras administrativas, elas são assim, a porta para você entrar no mundo dos concursos públicos. Dentro de carreiras administrativas, nós temos bancos, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bacen, então nós temos aqui os bancos que entram dentro da carreira administrativa, normalmente carreira administrativa, os concursos acontecem mais sequencialmente, nós temos o nível de escolaridade normalmente exigido, é o nível médio de escolaridade, não tem teste físico, a lista de matérias para ser estudada é uma lista de conteúdos básicos, é língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, direito administrativo, direito constitucional, a administração está começando a entrar, ética no serviço público. Basicamente são essas matérias que nós temos nas carreiras administrativas, logicamente algum concurso traz uma especificidade, outro traz outra especificidade, mas basicamente são essas matérias aí. Nós temos além de bancos também a parte de técnicos, técnico como por exemplo, técnico do INSS, é carreira administrativa, nós temos técnico do MPU, é carreira administrativa, um exemplo só, tá? Nós temos também o que? Polícia Federal, PF área administrativa, nós temos também fazendo parte desse hall de matérias, ou desse hall de concursos das áreas administrativas, assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, entre outros concursos aí, Correios também, área administrativa, temos IBGE, área administrativa, esses concursos normalmente, nível de escolaridade médio, sem teste físico, uma remuneração em torno de 3, 4 mil reais, algumas 2,700, 2,800, e o legal disso é que os concursos acontecem mais sequencialmente, não precisa se preocupar, e a gente fala assim, o tempo de preparação ele vai de 6 meses, 8 meses, 1 ano, dependendo do concurso, você consegue uma boa classificação, com bastante esforço, bastante determinação, carreiras administrativas. Aí nós temos aqui, as outras carreiras, que são as carreiras do que? Tribunais, as carreiras de tribunais, aí elas já exigem um projeto um pouco mais elaborado, um projeto um pouco mais trabalhoso, um pouco mais de tempo na sua preparação, e aí nós temos TJ nos estados, os tribunais de justiça dos estados, nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, nós temos também aqui o Tribunal Federal, TRF, nós temos também, além disso aqui, TRTs, e vários outros concursos dentro das carreiras de tribunais, com um projeto de preparação, carreiras de tribunais, também nós temos escolaridade de nível médio, existe também a escolaridade de nível superior, mas ele precisa fazer parte de um projeto de preparação, demora um pouquinho mais de um ano, às vezes alguns concursos não, você pode ter um concurso um pouco mais tranquilo, mais acessível, mas a preparação precisa acontecer, carreiras de tribunais existe uma concorrência grande, e a sua pontuação tem que contemplar, aí um número muito alto, porque a competitividade é grande, mas isso não pode servir para desânimo, isso não é servir para desânimo não, porque se servir para desânimo, você não vai estudar para nada, aí nós temos as carreiras fiscais, carreiras fiscais, essas aqui exigem um tempo maior de preparação, porque aí você tem aqui o quê? Você tem o analista tributário da Receita Federal do Brasil, você tem o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, você tem concurso também para a Cefaz, a Secretaria de Fazenda, você tem concurso aí para o ICMS, são vários concursos que acontecem nas carreiras fiscais, onde nós temos um verdadeiro desafio, a lista de matérias é muito maior, nós temos também a necessidade de buscar uma preparação mais elaborada, no seu curso regular, um estudo dirigido, e você pode escolher também, porque é um concurso que não existe, não exige preparação física, teste de aptidão física, nada disso, mas exige um planejamento, a médio e longo prazo, para que você consiga uma boa, um bom resultado neste concurso, logicamente, depois se conseguir esse bom resultado, meu amigo, aí vem a remuneração boa, aí vem uma estabilidade, você fica feliz da vida, e tenha certeza de que todo o esforço valeu a pena, aí não tem chuchu minha negra, não tem choro nem vela, você está feliz e vai para a galera, e temos também o quê? As carreiras policiais, carreiras policiais, as carreiras policiais, elas geram bastante expectativa, e elas fazem parte de um sonho, cultivado muitas vezes no coração daquele que quer prestar este concurso, as carreiras policiais, nós temos aqui, por exemplo, EPF, Polícia Federal, agente, escrivão, papiloscopista, perito, delegado da Polícia Federal, nós temos também Polícia Rodoviária Federal, que é uma expectativa muito grande para o concurso acontecer, nós temos também Departamento Penitenciário Nacional, nós temos Polícias Civis, e nós temos Polícias Militares dos Estados, aqui existe a grande expectativa e a grande vontade, porque dentro do seu Estado você pode prestar para a Polícia Militares, você pode prestar para a Polícia Civil, concursos estaduais, e você pode prestar para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, nível federal, muito legal, e a escolaridade também tem diferença aqui, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nível superior, ou então um tecnólogo reconhecido pelo MEC, é a expectativa, ou melhor, expectativa não, é a exigência dos editais, e aqui você tem o teste de aptidão físico, depois da prova intelectual, então você tem que pensar na preparação em duas vias, a via intelectual de preparação, e também a via da preparação física, por isso, boa informação e um bom acompanhamento, fazem toda a diferença na sua preparação, e aí nós temos também aqui, não podemos esquecer as carreiras militares, quando a gente fala de carreiras militares, aí nós falamos do que? Podíamos até colocar PM aqui, podíamos colocar PM, mas nós falamos, por exemplo, é de ESA, é a ESA, faz parte das carreiras militares, nós falamos também da EPICAR, tá, a EPICAR também faz parte das carreiras militares, aí falamos da ESPSEX, falamos aí também, dos cursos de formação de oficiais, dos chamados CFO, os cursos de formação de oficial, e isso também é uma expectativa para rapaziada aí, para juventude, rapaziada jovem, rapaziada nova, que quer um concurso que saia sempre, e que também pretende fazer carreira, dentro do serviço militar, essas são as principais carreiras disponíveis para você, dentro do mundo dos concursos públicos, e em cada carreira, nós temos algumas bancas, né, que ganham especificidade, algumas bancas que ganham notoriedade, então deixa eu falar rapidamente para você aqui, sobre as bancas organizadoras, as bancas organizadoras, como eu já disse, elas são responsáveis aí, pela elaboração do edital, pela publicação do edital, também pela elaboração da prova, e elas têm características que merecem ser levadas em consideração, nós temos a SESP, né, SEBRASP, ainda chamar de SESP, vamos colocar aqui SEBRASP, e a SESP, SEBRASP, o que ela está fazendo? Ela faz as provas basicamente da área policial, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, fez uma prova também da Caixa Econômica Federal, fez a prova do INSS, a SESP, ela tem a característica de ser aquela banca, com 120 questões, onde cada item, a cada item errado, anula um item certo, por isso, as pessoas têm bastante medo, quando se fala da SESP, o INB, por causa dessa formatação, onde o mais importante não é acertar, o mais importante é não errar, por isso hoje, seja carreira administrativa, ou carreira policial, você precisa prestar atenção, e essa banca SESP, ela merece a sua atenção, porque ela tem um espaço cada vez maior, dentro do mundo dos concursos públicos, e na elaboração de provas e tudo mais, aí você tem a VUNESP, que faz muitas provas aí, para São Paulo, a VUNESP, que é responsável pela elaboração de muitas provas, quem vai fazer concurso na região de São Paulo, sabe que a VUNESP é a grande banca escolhida aí, ela já fez várias provas de polícia, tribunais e tudo mais, e a VUNESP, ela vem na formatação ABCDE, de múltipla escolha, onde nós temos aí, normalmente as questões sendo cobradas de forma objetiva, ela traz uma questão contundente, ou você sabe, ou você não sabe, se acerta ou não, não tem muita escolha, as alternativas não deixam margem muito para dúvida, e é muito difícil, você ir no chutômetro, porque ela não dá muita base de questionamento, melhor, de questionamento, não, de interpretação no enunciado da questão, ela cobra direto, de forma visceral e contundente, aí nós temos também a FCC, a Fundação Carlos Chagas, que faz prova nas carreiras tribunais, como exemplo, e a FCC, ela é característica do quê? De trazer também a letra da lei, é importante conhecer a letra da lei, ela confunde você por alterar trechos da lei, por isso, resolver provas anteriores faz toda a diferença, ajuda muito você a ter um bom rendimento nas provas organizadas pela Fundação Carlos Chagas, na carreira de tribunais, o pessoal já sabe, que é uma banca que traz essa exigência, textos para interpretação, enunciados um pouquinho embaraçados, que procuram confundir o candidato, a banca sempre quer confundir você, é isso que você tem que ter em mente, a banca não quer te ajudar, a banca quer trazer alguns obstáculos para dificultar a interpretação da questão, e dificultar o seu rendimento, sempre lembre disso na hora da prova, e a ESAF, a ESAF que traz as questões relacionadas aí à elaboração das provas de carreiras fiscais, a ESAF, ela é uma banca muito temida pelo nível de complexidade das suas questões, mas sabe qual que é o legal da ESAF? O legal da ESAF é que ela traz a questão complexa, mas depois que você pega o jeito da banca, você vê que ela só dificulta o simples, ela não traz assim nada muito escandaloso, ela dificulta o simples, então assim, outras bancas chamariam a pessoa, falariam que o cara é muambeiro, sabe muambeiro, aquele que puxa, muamba e tal, muambeiro, a ESAF ao invés de dizer que o cara é muambeiro, ela diz que ele é um responsável avançado pelas relações econômicas bilaterais entre Brasil e Paraguai, olha só que coisa doida, ela falou a mesma coisa, só que ela usou outros termos, o que muitas vezes dificulta para um candidato que não conhece a banca, o entendimento da questão, mas resolver provas anteriores também é uma boa forma de pegar a linguagem dessa banca que traz questões extensas e com um nível de complexidade elevado. Teríamos outras bancas também, Funril, Consulplan, Funcab, mas as principais são essas quatro bancas organizadoras que elaboram boa parte dos concursos públicos que nós temos aí em todo o país. Espero que essa dica tenha valido a pena e que você tenha entendido um pouquinho mais sobre este mundo e continue acompanhando a nossa série Como Seja Para Concurso. E para isso, obviamente, siga, siga o Alphacom lá no YouTube, procure a gente no Facebook e faça sua inscrição no evento Como Estudar Para Concursos Públicos, que acontece todo mês, uma grande novidade, inovação do Alphacom, que já é parte da nossa história. Para isso, entre lá no site alphaconcursos.com.br, faça sua inscrição gratuitamente e a gente espera por você. Forte abraço, valeu e até a próxima. E aí, curtiu o vídeo? Então clica no gostei, deixa o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e, claro, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Até mais!